ó, vocês dois estão querendo recriar uma cena dos Fred's Flintstones mas o Fred, é um barney, olha aqui, não dou conta viu? viu, mas agora sim ó gente, eu tive que tirar a minha fantasia porque ele quer ele falou que esse desenho é da época dele e ele sentiu saudade, ele tá realizado, ele quer recriar uma cena vamos ver qual que vai ser a cena nós estamos procurando no Youtube algumas falas porque eu também não sei esse é o Fred, só que ele fala com a voz do barney oi Vilma, oi Vilma eu já não tô entendendo mais nada faz de conta, ó, aqui na nossa história faz de conta faz de conta que o Fred tem essa voz é verdade, é isso aí o Fred não tá, vamos aproveitar que o Fred e a Beth não tá vamos tomar um sorvete lá em Pedregulho é o sorvete de pedra, o melhor sorvete da região de pedra, de pedra calcária é o melhor sorvete da região pedra calcária deixa pedrita, deixa o bambam e vai curtir a noite viu, Vilma?